Muita fé em Deus, de Osasco pro mundo, é o menor em V.E.R. Olha aonde nóis chegou, valeu a pena esperar, manteram a pena sonho, Hoje eu podevo desfrutar, a favela puxa o bonde, é só menor disposição, Crescido veio da lama, maloqueiro, sangue bom, ele cantou a quebrada, com o seu talento raro, E foi se destacando, guerreiro mente blindado, virou o comentário, na banca dos vagabundo, E até ela se emociona, me ver desbravão do mundo, Desculpa por todas as mancadas, se deixei a desejar, prometo ser diferente, chegou minha vez de brilhar, Só Deus sabe o quanto eu já sofri, tudo que a gente passou, obrigado minha coroa, eu te amo, Olha aonde nóis chegou, valeu a pena esperar, ontem era apenas sonho, Hoje podemos desfrutar...